Tchuru 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 Eu sei que já esteve no céu, foi tudo divertido pra você Chega a hora então de provar tudo o que existir Tira agora o sapato, jogue tudo pro alto, sinta o chão Aprender a andar descalço num mundo de asfalto e sem coração Até que o mundo gire ao seu redor Tchuru 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 T De ficar à toa, viver numa boa E você quer respostas, existe provas e músicas novas Até que o mundo gire ao seu redor Vão falar que você não é nada Vão falar que você não tem casa Vão falar que você não merece Que anda bebendo e está perdido Não importa o que você dissesse Você seria desmentido Vão falar que você usa drogas e diz coisas sem sentido Se eu for ligar, no que é que vão falar Não faço nada Eu procuro tentar entender O que eu sou importante pra você Já que é bem melhor ser importante pra si mesmo Eu não quero mudar, ser mais discreto, ser mais esperto Já cansei de propostas, dar respostas e ter que dar certo Até que o mundo gire ao meu redor Vão falar que você não é nada Vão falar que você não tem casa Vão falar que você não merece Você que anda bebendo e está perdido Não importa o que você dissesse Você seria desmentido Vão falar que você usa drogas e diz coisas sem sentido Se eu for ligar Se eu for ligar, no que é que vão falar Não faço nada Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Vão falar que você não é nada Vão falar que você não tem casa Vão falar que você não merece Que anda bebendo e está perdido E não importa o que você dissesse Você seria desmentido Vão falar que você usa drogas E diz coisas sem sentido Se eu for ligar Por que é que vão falar? Não faço nada Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau